E aí pessoal, tudo beleza? É a propriedade que eu vou falar nesse vídeo Está localizada no município de Teresina Cravada na Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás O tamanho da fazenda é de 42 alqueires Ou 213 hectares Documentação toda regularizada, escritura e registro Casa-sede bem construída, pé direito elevado Tijolo à vista Piso em cerâmica Varandão caipira com fogão A lenha Dois quartos, sendo um suíte Galpão, energia elétrica e internet Muita água, sendo três nascentes perenes Dois lagos com peixes e um córrego Natureza com uma grande beleza cênica Vegetação de cerrado bem preservada Vista para colinas exuberantes Local de muito sossego e descanso Potencial para hotel fazenda visando ecoturismo Boa localização entre Teresina de Goiás e Cavalcante Apenas 10 quilômetros de estrada de terra 14 quilômetros até Teresina 75 quilômetros de alto paraíso A pedida da fazenda está sendo de 840 mil Está saindo a 20 mil O alqueire desse sítio Então é isso aí Essa foi a descrição dessa propriedade Se você tem interesse pode estar entrando em contato com a gente Pelo número que vai ficar na descrição do vídeo E se esse tipo de conteúdo te interessa Eu te peço que já se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Para você não perder nenhuma novidade Que a gente posta aqui Então é isso aí Até a próxima